Todo mundo que tá apaixonado, que tá sofrendo nessa miséria Simão, simão, simão Canta agora com a gente, vai Já doei Mas hoje não dá maravilha Coisa linda, hein? Tanto fiz Agora quando faz O nosso amor calejou A minha cama, você fez tanta falta Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Pode sofrer nessa miséria Você me deu a hora de fazer Descobre você A minha notificação preferida Já foi mais ou menos Não tem mais Ai, meu, da minha filha Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Ai, meu, da minha filha Mais eu e você Vai ser Europa E aí E aí Pira